Você não consegue estar tão em paz quanto uma vaca. Tente o quanto quiser. Sim. Você consegue? Você não consegue. Você pode dar um jeito, você come. Eles não estão servindo hoje, mas acho que tem um restaurante aberto. Você come um monte de pão gal como de costume. Você sabe por que as pessoas do sul são tão pacíficas. Vocês comem muito pão gal. Muito pacíficas. É verdade. Então, as pessoas tentaram comer em excesso, intoxicantes, indulgência excessiva em prazeres. Com todas essas coisas, elas tentaram criar algum tipo de paz dentro de si. Você pensou que tinha alcançado, mas no momento seguinte você sabe que não alcançou. Por inúmeras vezes você se iludiu, não foi? Sim. Em um sábado à noite, toda a sua família se reuniu. Todos vocês tiveram um jantar maravilhoso. Você pensou que aquele foi o melhor momento no mundo? Foi tudo tão maravilhoso, mágico. No dia seguinte, você vê, puff. Não porque haja algo de errado com sua família. É só que... Com uma entidade limitada, você está tentando criar um espaço ilimitado. Não vai funcionar. Simplesmente não vai funcionar. Nada de errado. É só que não funciona. Há muitas coisas grandiosas no mundo que não funcionam. Não estou interessado nelas. Só isso. Você está interessado em coisas grandiosas? Você está interessado em coisas grandiosas? Obrigado. Eu não estou interessado em coisas grandiosas. Eu só me interesso por coisas que funcionam. Eu não quero... Há muitas coisas grandiosas. As pessoas afirmam que existem coisas grandiosas, mas elas não funcionam. não funcionaram para ninguém. Elas são coisas grandiosas porque alguém disse isso. São coisas grandiosas porque alguém pensa demais em si mesmo e tudo o que diz ou faz deve ser grandioso, mas não funciona. Estamos procurando por algo que funcione. Se você estivesse determinando o curso de sua experiência agora, 100%, você estaria começando a... Sabe, as pernas estão... As malditas pernas estão doendo loucamente, mas mesmo assim... está começando a funcionar. se você estivesse determinando a natureza de sua experiência agora, 100%, digamos, vamos supor que se você estivesse... será que alguém precisaria lhe dizer... por favor, crie uma experiência agradável? Será que alguém precisaria lhe dizer? Não. Portanto, alguém lhe dizer, seja amoroso, seja radiante, isso é tudo bobagem? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim. Porque ninguém precisa lhe dizer, seja agradável. O problema é que você não é capaz de determinar a natureza da sua experiência, não é? Sim. O problema é que você é incapaz de determinar a natureza da sua experiência, seja qual for o motivo. Se você pudesse determinar a natureza da sua experiência, ninguém precisaria lhe dizer, seja radiante, seja amoroso, seja feliz, seja isso. Tudo isso vem de, você sabe, ideias fragmentadas sobre a vida. Você vê alguém brigando, você diz, seja amoroso. Você vê alguém infeliz, você diz, radiante. Isso é um grande insulto quando alguém está em um profundo estado de infelicidade, você dizer, seja radiante. Isso é um grande insulto, não é? Não? Mas esses são todos os grandes ensinamentos desse planeta e que existem há séculos. São todas coisas grandiosas que nunca funcionaram. Portanto, nós estamos apenas vendo como determinar a natureza da sua experiência. Se você tiver o controle sobre aquilo que causa a experiência dentro de você, se você tiver o controle sobre isso, eu tenho 100% de certeza, você fará com que seja muito agradável para si mesmo. E eu também tenho certeza que se você estivesse sentindo muito bem consigo mesmo, você seria naturalmente agradável com todos ao seu redor? Infelizmente, as pessoas tomaram para si a tarefa de confundir tanto a humanidade sobre a sua própria natureza. Veja, é muito simples, não é preciso nenhuma escritura ou um guru para lhe dizer isso. É muito simples. Seja qual for a natureza da sua experiência, ela está acontecendo dentro de você, não é assim? Você não precisa de um yoga excelente ou de uma escritura ou de um guru ou de uma pedra que cai do céu para lhe dizer isso? Se a natureza da sua experiência, qualquer que seja a natureza da sua experiência, seja medo, raiva, amor, ódio, êxtase, agonia, tudo está acontecendo dentro de você, seria muito natural para o ser humano olhar e ver como tornar isso uma experiência mais agradável, não é? Se você não os tivesse assustado, Deus te ama lá de cima. Se você não tivesse exportado o amor para o céu, muitos seres humanos teriam sido seres humanos muito amorosos, mas agora que exportamos para lá, você tem que importar. Para importar, você precisa de permissão. E tem agentes aqui que não dão essas permissões tão facilmente. Não está aparecendo porque todo o amor foi para o céu? Como obtê-lo agora? Existe aqui um sacerdote com uma licença? Ele não vai dar a você? Quer você queira experienciar a bem-aventurança, quer você queira experienciar o amor, quer você queira experienciar o êxtase, tudo, qualquer que seja o estado de agradabilidade que os seres humanos tenham conhecimento, tudo veio de dentro deles, não é assim? Portanto, não há necessidade de solicitar qualquer permissão de qualquer lugar. Você apenas tem que estar disposto a explorar o que é isso para trazer este ao estado de maior agradabilidade. Não por ser uma virtude. O amor não é uma virtude. A bem-aventurança não é uma virtude. Ser agradável não é uma virtude. É só que é assim que você deseja ser, não é? Não é que se você estiver amando, você irá para o céu. Não é que se você estiver em êxtase, você irá para o céu. é só que, se você é amoroso e está em êxtase, você não precisa de um maldito paraíso. As pessoas que fizeram de si mesmas um inferno querem ir para o céu? As pessoas que fizeram de si mesmas um céu, para onde querem ir? Para onde quer que elas forem, elas não se importam. Portanto, é muito, muito importante. Se você quiser garantir... O volume está bom? Se você quiser garantir que os sons que este aqui produz sejam bons, quanto mais você conhecer sobre todo este mecanismo, melhor será o som que você irá produzir. Não é assim? Às vezes, por acaso, pode acontecer. Isso é diferente. Mas quanto mais conhecimento você tiver sobre isso, melhor. Se você é um engenheiro de som, você produz um bom som. Portanto, se você é um engenheiro interior, torne este da maneira que desejar. Isso é tudo. Não precisa de nada. É que, por estar em uma direção diferente daquela que você está constantemente olhando por meio de sua percepção sensorial, talvez você precise de ajuda, não necessariamente, mas geralmente sim. Você precisa de uma certa ajuda, mas isso é tudo. A graça é justamente essa ajuda que cria uma atmosfera propícia para se adentrar. se qualquer maquinário tiver que funcionar bem. Você sabe, as pessoas começaram a usar essas palavras em todos os lugares hoje em dia. Você precisa de lubrificantes? Algum lubrificante? Tente. Seja qual for o carro que você tenha, tente fazê-lo rodar sem óleo. Nem em dez minutos estará arruinado, não é? É o lubrificante que o mantém funcionando? Todas essas grandes máquinas, sem terem um pouco daquela fina camada de lubrificante, é tudo destruído a qualquer momento. A graça é só aquele pequeno lubrificante. Assim as coisas acontecem tranquilamente. Agora eles começaram a chamar de engenharia líquida. Todo mundo começou a fazer isso. É apropriado. É preciso que haja engenharia líquida. Portanto, isso requer um pouco de engenharia. A graça é apenas um lubrificante. Sem lubrificante, se você tentar trabalhar, o atrito, apenas o atrito da vida destruiu muitos seres humanos, não é? Sim. Eles não fizeram nada de grande. Tudo o que fizeram foram coisas simples. Eles nasceram, o que não foi obra deles. Eles não fizeram uma coisa tão grande assim. Simplesmente aconteceu. Eles só querem comer bem, dormir bem, satisfazer suas necessidades básicas. Isso é tudo o que eles querem. No processo de fazer isso, quantos seres humanos são quebrados, amargurados e destruídos? Por que não há lubrificante? Não há nada de errado com eles. Eles só estão tentando trabalhar seus motores sem lubrificante. Isso é tudo. Apenas veja. Até mesmo seus celulares estão funcionando porque, através do ar rarefeito, eles estão conduzindo o som para você, não é? Nós podemos apenas interferir nisso. Você sabe aquelas propagandas, alô, alô, alô? Você tem visto essas coisas? Os telefones ficam assim porque há um pouco de interferência? Isso é o que está acontecendo com este também? Este é um instrumento muito mais sofisticado do que qualquer coisa que você já tenha visto. Este precisa de um pouco de atenção? Se você prestar atenção, compensa. E aí Amém.